E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seja e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o quarto episódio do Detonado 100% Completo e Definitivo de Dark Souls Remasterizado. Tô jogando aqui no PS4 o personagem da vez, é o Raul Marumba de vocês, nível 15, um Sorcerer pra lá de bonito e cheiroso. Bom, perdão aí por eu ter demorado a comprar as magias, realmente é porque eu estou jogando o jogo de supetão. Aí mistura aquelas informações do mago do Dark Souls 2, do Dark Souls 3, do Demon's Souls e a gente acaba esquecendo de certas coisas. Eu poderia realmente ter começado melhor. A primeira coisa que eu poderia ter feito seria comprar mais Soul Arrows pra eu ter 60 usos, igual eu fiz no finalzinho do episódio passado. Lá no começo eu poderia ter feito isso, mas também serviu pra aumentar um pouquinho a dificuldade. Na verdade eu tive que aprender um pouco a jogar de adaga nesse meio tempo, tive que fazer muitas backstabs, foi até que interessante. Então eu recomendo aí pra quem tem dificuldade lá no começo já comprar no Rickert de Wienheim a Soul Arrow, pelo menos a de 2000 pra ficar com 60 usos. Beleza, passado esse perrengue, vou dar um level up em Endurance, deixar em 12 pra aumentar meu Equipe Load e também a minha Estamina. O Equipe Load aumentado é pra usar o Sorcerer Hat, que é o Chapeuzinho. Pronto, agora eu tô com a armadura inteira de novo e com a Roladinha rápida. O que eu reservei pra fazer no começo desse episódio? Ajudar pessoas no online. Como que vamos ajudar pessoas no online para diminuir o requisito de fé mínimo para entrar lá no pacto dos Sun Bros, dos Guerreiros da Luz Solar, no Altar da Luz Solar. Eu vou ter que ajudar pessoas no online, de qualquer forma. E vou ter que ajudar 4 pessoas, como eu expliquei no episódio passado. Eu vou deixar meu sinal de invocação bem aqui mesmo. Olha, me acertou bonitamente. Mas foi contra-golpeado. Boa. Vou deixar meu sinal de invocação aqui nessa área. Creio que seja a área mais fácil para que as pessoas enxerguem o meu sinalzinho. E aí possam me invocar facilmente logo antes dos Gárgulas. Ou eu poderia chegar lá na frente dos Gárgulas e deixar meu sinal do lado do sinal do Solaire. Mas aqui eu acho que tem mais chance de ser invocado. Vou deixá-lo aqui, esperar um tempo. Quando eu estiver sendo, já nascendo no mundo do cara, eu volto com o vídeo. Uou! Não demorou nem 10 segundos que eu parei de gravar. Já comecei a ser invocado. E o War being Summoned. Being Summoned to another world as a phantom. Sendo invocado para outro mundo como um fantasma. Esse é um fantasma ajudante. Porque para ser um guerreiro da luz solar, eu tenho que provar que eu sou um cara de boa índole. Tenho que ajudar pessoas. E aí, Boron? Tudo bem, queridão? Como fantasma no mundo dele, eu tenho o meu máximo de Estus Flask reduzido pela metade. Essa mecânica ficou igual ao Dark Souls 3. No Dark Souls Original, eu dependia da restauração dele. Ele que restaurava o meu HP. Agora não, sou eu que restauro igual no Dark Souls 3. Olha só! Muitas Soul Arrows. Acabei ajudando punitamente o Boron. Não, não vai para aí não, Boron. Não, não é para ficar matando o pessoal daí não, rapaz. Sai daí! Vem para cá! Não! Para quem vai matar esse povo? Está de zoeira, hein? Fantasma Bela retornou ao mundo. Sério mesmo que ele vai querer ficar matando os Baldurknights? Poxa vida, por que ele não me seguiu? Seria até o mais fácil. Está lá tomando no Rabicó. Vem para cá, Boron. Pelo amor de Deus, cara. O que você quer fazer aí desse lado? Vamos lá nos Gárgula. É para cá. Para cá, para cá. Isso! Deve ser a primeira vez que ele está jogando. Foi lá pegar a Firekeeper Soul. Espero que ele me siga. Vai lá. Finaliza. Não sei como ele não tomou um Parry nessa aí. Ele já vai lá para dentro. Vai acabar morrendo ali. Já estou vendo tudo. Já está invocando um fantasma? Será que ele foi para o chefe? Ah não. Foi ali para trás. Ele deve ter caído. E eu não vi. Corajoso. Corajoso. O bichinho é corajoso, pelo menos. Batemos no sensitivo. E eu espero que ele já venha para cá logo de uma vez. Ah não. Ele está explorando. Bom. Vou ajudar ele a explorar. Fazer o que? Eu só vou mostrar para vocês. Eu ajudando uma pessoa. Porque na verdade. Isso aqui vai se repetir. Essa cena. Mais três vezes. Estou mostrando a primeira vez. Que eu estou ajudando alguém. O cara está sem camiseta. Está sem boné. Tem a Mr. Key? Ou não? Se não tiver a Mr. Key. Não vai abrir. Eu acho que a Master Key também abre essa porta. Se você escolher como gift lá no começo. Oxê. Não mostra a armadura do NPC? Ele está pelado. Lá o Trek está todo pelado. Como fantasma. Que bizarro. Very good. Tentar ajudar o maluco. Mas está difícil. Ele não me segue. Ele vai para onde ele quer. Eu sou simplesmente um capacho. Ele voltou para me chamar. Beleza. Está nas dorgas. Esse nosso host. Mais um carinha chegou. Mais um fantasma. A luta vai ser fácil. Espero eu. Vou deixar na heavy soul arrow. E partir para regaça nos gárgulas. Eita nóis. Vida de ajudante não é fácil não. Tem que ficar lidando com as loucuras. Do cara que está maluco. Vai lá meu querido. Isso. Chegamos. Será que já estava aberto o chefe? Não. Vamos ver mais uma vez a cutscene. Olha os gargulhinhas. Com o sumon. Essa luta é muito fácil. O problema é quando vai sozinho. Até no episódio passado. Vocês lembram que estava com o sumon. Dos. NPCs. Se eu deixasse ele sozinho. Batendo. No chefe. Já ia dar certo. Olha a heavy soul arrow. Ela demora mais para castar. E vai uma magia mais forte no inimigo. Cortar o rabo. Outro invocado. Cortou o rabo do gárgula. Eita. Muito fácil. Nós três aqui. Está de boa. Derrotados. Gargulhinhas. Bem de boa. Infelizmente não há como fazer uma comemoração. Porque o fantasma já vai embora rápido. Do mundo do cara. Área boss defeated. Retornando com uma nova humanidade. Alguém é uma humanidade quando ajuda as pessoas? Show de bola. Pronto. Ajudando uma pessoa. Eu vou repetir esse procedimento mais três vezes. Até completar quatro. Isso vai diminuir o requisito de fé. Para entrar no pacto Guerreiros da Luz Solar. Para cinco. Como eu tenho oito. Já vou estar com mais de cinco. Beleza, mano. Eu vou ficar ajudando o pessoal aqui. E depois que eu tiver ajudado. Todos. Eu volto com o vídeo. Uou. Voltei, voltei. Meu povo. Minha palma. Consegui ajudar quatro pessoas no co-op. E agora. Já posso entrar no pacto. Do altar da Luz Solar. Dos Guerreiros da Luz Solar. Em breve. Passarei lá. Estou aqui com 26 mil almas. Antes de começar a ser invocado. Eu estava com 1360. Eu vou gastar todas essas almas. Não para upar o personagem. Mas sim. Para comprar uns itens. Primordiais para a nossa vida. Estamos com o Crest de Artórias. Custa 20 mil. Este emblema de Artórias. Vai abrir uma porta selada. No coração. De Dark Root Garden. Que é a floresta. Vou comprar 20 mil. Aí boa. Temos também 3 itens bons para ser comprados no Ferreiro André. O Eppon Smith Box permite que eu upe armas na fogueira. Esse outro permite que eu upe... Que eu reforce armaduras na fogueira. E o terceiro que eu repare armaduras e armas na fogueira. Acabei com todas as minhas almas. Sobraram apenas 449. Mas tá bom. Isso é o que vale. Já tem esses itens que são ótimos de se obter. Veio acalhar ajudar o pessoal nesse momento. Eu já deixo esses itens comprados. Eu não preciso ficar me preocupando com isso para o resto da eternidade. Não é verdade? É verdade. É verdade. Ei cara. Vai tomar Heavy Soul Arrow na cabeça. Não deu hit kill. Que triste. Então vamos finalizar. É na martelada mesmo. Purple Moss Clump. Esse item serve para nos curar de envenenamento. Chegamos em Dark Root Garden. Toma. Que beleza. Cada magiado é um flash. Muito cuidado aí com essas árvores. Porque ela tem um ataque. Se você estiver muito perto dela. Ela simplesmente te come. Literalmente. Sem maldade mesmo. Ela vai te comer. Vai te consumir. Muito cuidado ao ficar perto dessa arvorezinha. Blooming Purple Moss Clump. Que sorte. Isso me cura de Toxic. Raramente dropa dos bichos aqui. Mas dropa. Aqui é o melhor farm para você fazer. Caso você queira insumos que vão te curar de envenenamento. Toxicidade. E sangramento. Tá certo? Eles também dão a Blooming Purple. Blooming Moss Clump. Algo do tipo. Que cura de sangramento. Uma plantinha vermelha. Mas já vou deixar aberto com o Crest of Artorias. A porteleta. Eu ia ter que usar aqui de qualquer jeito mesmo. E do ladinho tem uma fogueira. Só um pouco escondida. Eu não sei para que colocar uma fogueira escondida. Sendo que ela é tão útil. Sem sentido algum essa fogueira. Mas tudo bem. O que importa é que está aí. Todo mundo hoje em dia já sabe. Creio que no começo ninguém sabia. Colocar um level up. E não tenho almas suficientes para dar level up. Mas tudo bem. Não vou entrar na floresta ainda. Vou preferir vir para o lado. Para Dark Hood Basin. Dar uma explorada nervosa. Até matarmos a Moonlight Butterfly. Tá bom? Com a alma da Moonlight Butterfly. Eu consigo uma arma de Sorcerer. Que é o chifre. Do chefe. Que escala com. Inteligência. Vai ser bem interessante de usar. Nesse personagem. Vindo aqui para a direita primeiramente. Tem uma passagem semi-secreta. Por aqui eu vou conseguir no final das contas um anel. Que é o anel de lobo. Que aumenta meu equilíbrio. O famoso Poise. Muito importante o Poise. Porque ele me permite. Não parar os meus convos. Vamos supor que eu comece um golpe assim. No meio do golpe eu tomo. Um golpe do adversário. Mesmo que eu tome esse golpe. Eu não vou parar o meu movimento. É isso que serve o Poise. Para te manter em pé. Continuando o que você está fazendo. Mesmo tomando. Uma chapuletada aí. Na cabeça. Vindo de boa. Olha os sapinhos que fazem um a um. Três sapinhos ao mesmo tempo. Olha o sapo arraia. Voador. São bonitinhos. Eu estava curioso para ver esses sapinhos. Na versão remasterizada. Estão mais bonitos do que antes. Olha isso. Olha isso. São feitos com muito carinho. Esses sapinhos parece. São bem amados. Ei cara. Tira essa língua. Da minha mira. Tira essa língua do meu caminho. Não gosto de você. Obrigado. Sou of a Proud Knight. E agora vamos para o que interessa. Olha o tamanho dessa fera bicho. Tentar matar esse cavaleiro. Caramba. My God do céu. Fui ali sem esperanças de dar tudo certo. Mas o dano de impacto. A pancada é muito eficiente contra o cavaleiro de pedra. Quanto maior a armadura mais forte. O dano de impacto é melhor. Como a gente está com o martelinho. Olha o que está acontecendo. Nunca foi tão fácil derrotar esses bichos. Qualquer espada aí perfurante, cortante. Não vai dar um dano desse. Jamais. Incrível. Wolf Ring. Com certeza vou usar. Deixei no personagem. Vai aumentar meu equilíbrio. Posso tomar mais pancadas e ficar ainda tancando. Sou of a Proud Knight. Vou usar também. Opa, opa. Que beleza. Romar de Bonnie. Já volto da fogueira. E bora lá. Porque esse detonado está gostoso. Está maravilhoso. Está cheiroso. Cheiroso demais. Colocar mais inteligência. 21 de inteligência. Alcançamos o nível 20. E tirar essa bomba. Colocar a Gold Pine Resin. Vai ter uma parte ali que eu vou usar essa Gold Pine Resin. Com certeza. Vindo de novo. Não tem mais a Mist. Primeiramente eu fui pela direita. Agora eu vou pela esquerda. Tranquilamente. Está bem bonita a floresta. Gostei. Aqui tem uma surpresinha. Eu sempre caio nessa surpresinha. Da árvore maluca e arteira. Toma a besta. Blood Red Boss Clamp. Esse é o nome. Muita calma nessa hora. Por quê? Esta cobra lagarto não é... Uma simples folha de árvore. Na verdade é um inimigo. Partasana. Olha que animal peçonhento. Eu não gosto desse animal. Definitivamente. Eu não gostaria de trombar com um no meio da rua não. No meio da floresta. Tem mais um por aqui. Vindo pelos cantos. Tome. Que é o seguinte. Eu vou tentar derrotar com dois golpes fortes. Talvez dê. Porque o golpe forte da massa é muito forte mesmo. Não é que dá certo? Caramba. Nem quando eu fiz personagens melee. Eu tinha tanto sucesso em derrotar esses bichos. Olha a tranquilidade. Stone Great Shield. Grande escudo de pedra. Show. E agora, hein? Sei que muita gente vai acordar no meio da floresta. Com sede de sangue. O que que eu faço? Ó. Já acordei esse pessoalzinho. Preferi matar primeiro as arvorezinhas. Tome a arvorezinha. O cara acordou, mas não me viu. Ah. Agora me viu. Tem que matar na magiada mesmo. Não vai ter como aproveitar aquele momento que ele acorda. linda. Stone Great Shield já é uma arma rara. Blood must clump. Mais um. Eu acho que mais arvorezinhas vão acordar. Porém, agora eu tenho mais espaço para fugir para trás. Será que eu tento? Não sei se vai dar certo isso. É. Não deu certo porque a árvore me comeu. Puxa vida. A árvore me comeu. Quase me matou. Acabei acordando. Um outro bicho. Rapaz. Esse meu movimento não foi muito bem pensado não. Vocês viram? Fiquei perto da árvore. Ela já veio comendo o personagem. Isso me lembra muito. A área das torres das chamas de Age. Do Dark Souls 2. Onde tem os cavaleiros mais ou menos parecidos com esses. E também tem uma armadura e uma arma de pedra. Graças ao Wolf Ring eu não perdi o equilíbrio ali. Vocês viram? Lá também se eu chegar com um martelo naquela área. É um arregaço total naqueles inimigos da torre das chamas de Age. Armadura de Cavaleiro de Elite. Show. Bom, creio que nessa área está tudo explorado já. Quase uma morte. Mas não foi dessa vez. Eu vou invocar a parceira Bruxa Beatrice. Dessa vez, pessoal, eu vou lembrar de invocar a Bruxa Beatrice nos quatro reis. Não se desesperem. Eu sempre esqueço que dá para invocar ela ali. Dessa vez eu não vou esquecer não. E aí, Bruxinha. Essa é parceira de toda vida. Parceira de profissão. Essa aí também não conseguiu virar a Graciane Barbosa. Acabou apelando para inteligência. Não deu para ser o Bambam, não. Chegamos no chefe. Moonlight Butterfly. É a borboleta da luz da lua. Ela deve ter uma resistência alta à magia, creio eu. Vamos ver, vamos ver. Olha. Eu já estou ajudando o meu parceiro. Estou ajudando o meu parceiro, dando as magiadas. Só ficar alocado a mira nela. E tacando lenha. Olha lá. Derrotada. É menos um chefe de Dark Souls. Moonlight Butterfly. Para Savoy. Obrigado, Witch Beatrice. Ela que acaba matando praticamente sozinha o chefe. Se você estiver com uma classe melee, é só esperar. A borboleta pousar no canto da ponte e bater nela. Só ficar se defendendo ali, esquivando na hora certa. Que você sobrevive. Vamos vindo para frente. E na estatuinha. A chave do observatório. E. O braseiro divino. E o Homem Hardbone. Para eu voltar. Deu tudo certo. Deu tudo mais que certo. Aliás. O que eu vou fazer agora? 14 mil almas. Eu ainda tenho. Vamos ver o que me interessa. Colocar mais um de vitalidade. E mais. 4 de inteligência. A magia está começando a ficar forte já. 24 de inteligência. Deixa eu pensar se eu vou usar almas para fazer alguma coisa agora. Específica. Acho que não. Não. Está bom. Cheguei no nível 24. Vitalidade 13. Inteligência 24. Só por quesito de curiosidade. Eu vou vir aqui no canto. E mexer com quem está quieto. Pegar uma alminha. Olha o hit. Hit já está bom. Está ótimo na verdade. Heavy Soul Arrow salvando vidas. Bonitamente toda essa área paralela já está finalizada. Ah, vou dar um Kindle nessa fogueira. Recuperar 10 extras. É bom. De qualquer forma. Isso vai ser útil. Em breve. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um escudo que aumenta a regeneração de estamina. Grass Crest Shield. E derrotar o Ravel. É bom ir no Ravel agora. Pegar mais um anel legal. Para nós. Voltando. Não precisa matar ninguém. Nessa volta. Siga esse caminhozinho. Já vou deixar. O martelo em duas mãos. Para matar um lagartinho de cristal. Que está aqui embaixo. Olha o lagartex ali. Rei lagartinho. Certinho. Não fuja de mim lagarto. Dois wops fortes. Duas Trinkling Titanite. Uma Titanite Chunk. Ele me deu. Aqui nessa quedinha. Armadura de couro. De caçador. Arco longo. Flechas de penas. Feather Arrow. E o terceiro cavaleiro negro. Muito OP. Esse aqui usa uma labarda. Está aqui. Está de embaixo. Já me viu. Já chegou o disco voador. 213 de hit. Olha que maravilha. Muito fácil. Mais uma Revisão Arrow. Vai lá. Isso. Ganhei. Black Knight Halberd. A arma mais OP do jogo. E o Blood Titanite Chunk. Só que faz Speed Run. Sempre. Vem aqui primeiro. Primeira coisa que faz no jogo. É chegar aqui nesse cavaleiro negro. E tentar o drop. Da Black Knight Halberd. E faz o jogo inteiro com ela. Porque ela vai servir. Para o resto da eternidade. É muito forte. Grass Crest Shield. Escudo de grama. Emblema de grama. Mais uma Fogueirita. Bela Fogueirita. Adiantou alguma coisa. Acender essa fogueira. Creio que não. Eu vou dar uma descansada nela. Depois fica mais rápido de voltar. É. Vou dar uma. Descansadinha. Dar uma conferida. Se tem como upar nível. 3.900. Eu preciso. Tenha uma para queimar. Tem uma. Dá mais um up de nível. Colocar inteligência já em 25. Por que não? Quando eu começar a ir para os esgotos. Aí sim eu vou começar a guardar. Albans. Pois lá nos esgotos. Antes dos esgotos. Eu vou liberar o chefe de. O mestre. De magias. E as magias são muito caras. Eu tenho que ter muita alma guardada. Para comprar tudo. Ou pelo menos as que eu vou usar mais. Subindo. A ladeira. Com a chave do observatório. Eu abro aqui. Será que eu vou matar na magia? Ou compensa mais eu. Fazer o esquema do backstab. No Ravel. Usei a Watchtower Basement Key. Eu acho que compensa mais. Eu vou fazer o esquema do backstab. Ou eu poderia atrair o Ravel lá para cima. Seria um jeito de matar na magia. Eu vou fazer isso então. Tá aí o Ravelzão. Quase foi acertado. Meu God do céu. Estamos em um dead bug novamente. Tem uma parte que o Ravel não segue. Fazer o esqueminha. Para derrotar facilmente. Se não me engano é por aqui que ele para de seguir. Caramba. Está seguindo. Será que ele está seguindo infinitamente agora? Mudaram o Ravel. Ele não vinha até aqui não. O bicho está brabo agora. Ei Ravel. Hum. Vem até aqui. Talvez ele não saia do observatório. Acho que é isso mesmo. Ele só não sai do observatório. Mas eu saio. Olha lá. Ele fica envergonhado. Tacar uma Soul Arrows. Porque está meio perigoso. Não para de rolar. Outro esquema para matar o Ravel. É o Backstab. Eu espero ele me atacar. E dou uma roladinha para as costas dele. Vamos ver se ele vai fazer. Para as costas. E aperto o R1. Com o escudo abaixado. Olha lá. Vai estar sugando muito pouco. Esse nosso Backstab. E derrotado o Ravelzão. Pegaram o item que ele dropou. Anel de Ravel. Perfeito. Recomendo aí para dar esse Backstab. Você dar uma bufadinha na arma. Vocês viram que não estava dando muito dano crítico. Ia ser complicado. Ia demorar um pouco. Mas colocando a Gold Pine Resin. Ajudaria um montão. Incrivelmente eu não tomei um hit dele. Mas no final foi quase. Foi por pouco. A sobrevivência de Raul Maromba. Na verdade o Raul Maromba tem muita inveja do Ravel. A rocha. Ele queria ser o Ravel. Mas. Infelizmente. Ficou mirradinho. Ficou semi mirrado. Na verdade. Não está tão mirrado assim. Não vamos ofender o Raulzinho. Pronto. Peguei o Grass Crest Shield. Peguei o Scuddy Neuzen. Está aí. Ele tem 3 de peso. É de se pensar a utilização dele pelo peso. O grande diferencial dele. É que ele tem uma regeneração de estamina. Só deixar ele equipado. Que o personagem fica recuperando estamina sozinho. 95% de redução de dano. Fogo físico. De fogo 70. Estabilidade 51. É um bom escudo. Mas eu fiquei um pouco pesado. Tem que tirar alguma parte a mais da armadura. Tirei o elmo. E a braçadeira. Dá para rolar rapidinho. Escudo interessante de se usar. Repararam nas 3 setinhas verdes ali. Então. É o Power Up. Quando eu uso a Green Blossom. Acontece a mesma coisa. E o Anel de Clorant. Faz a mesma coisa também. Colocando os 3 itens juntos. Eu tenho o máximo de regeneração. De estamina possível. Só fazendo a voltinha. Como quem não quer nada. Voltamos para a Undead Parish. Preciso colocar mais Endurance. É verdade. Preciso de mais Endurance. Perfeito. Voltamos para essa fogueira. Creio que já deve ter passado de meia hora o vídeo. Acho que já está bom a duração. E é isso pessoal. No próximo episódio vamos fazer o caminho para os esgotos. Já estamos fortes o suficiente para isso. Tá certo. Então é isso. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou. Não esqueça de apoiar o canal. Deixe o joinha. O favorito. O comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Forte abraço a todos. Raul Maromba ficando por aqui. Vamos embora. Até a próxima. Falou. E tchau.